Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade de depoimento do Sr. Ex-Presidente Luiz Nácio Loura Silva. Como eu disse, eu encerrei as questões do juízo, eu vou passar ao Ministério Público, sem prejuízo de esclarecimentos adicionais ao final do depoimento. O Ministério Público tem a palavra. Excelência, Excelência. Oi. A despeito de a Constituição da República e a legislação de hierarquia inferior assegurar o direito ao silêncio, o interrogante faz questão de responder todas as indagações no Ministério Público. Ele não vai usar, a não ser que se extrapole do tema aprobando. É a única exceção. Eu agradeço a parte do Sr. Mas, se não me engano, ele já esclareceu isso no início do... Mas eu não estou dando a parte à V. Exª, eu estou falando com o magistrado. Agradeço a sua intervenção, mas eu me dirijo ao magistrado. O Ministério Público, vamos seguir, então. Perfeito. Bom, Sr. Luiz Inácio, boa tarde. Gostaríamos aqui, enquanto Ministério Público, de complementar alguns aspectos das perguntas feitas pelo juízo. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, Sr. Luiz Inácio, é sobre... Sr. Luiz Inácio, pela hora, só uma questão de respeito. Assim como o V. Exª foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu pediria ao Ministério Público também observar-se que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, Sr. Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir ao ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, provavelmente é que é um lápis verbal, mas eu pediria que você exportasse, talvez, a forma como eu coloquei, de Sr. Ex-presidente. Perfeito. Embora, Sr. Presidente, mais, até poderia ser essa outra forma, mas vamos fazer dessa outra maneira. Perfeito. Bom, Sr. Ex-presidente, então, gostaria de questioná-lo. O Sr. mencionou que possuiu uma relação com o Sr. João Vacari Neto. Então, nos últimos 10 anos, em que frequência que o Sr. tinha contato, mantinha contato com o Sr. João Vacari Neto? O procurador poderia saber o seu nome? Perfeitamente. Meu nome é Robertson Pozobon. A pergunta é nos últimos 10 anos. Vamos situar aqui no período da denúncia, de 2004 a 2015. Não tenho a menor noção, querido. Aproximadamente, o Sr. costumava encontrá-lo pessoalmente, o Sr. conversava por telefone com ele? Encontrava por telefone, eu não tenho muito hábito de conversar, graças a Deus. Porque até coisa familiar é divulgada, então eu me cuido. Mas eu conversava com o Vacari, quando tinha reunião, ele e outro membro do partido, eu participei assunto de partido, assunto de campanha, assunto de publicidade, sabe? Era assim que eu me contava com o Vacari. Embora o Vacari seja uma pessoa que eu tenha muito, muito, muito respeito, o Vacari não é da minha geração sindical, ele é uma geração mais nova. Então, eu tinha mais contato com o Ricardo Berzuini, tinha contato com o Buxiguem. Perfeito. O Sr. sabia que o Sr. João Vacari Neto era diretor do Bancop, a época em que a OAS Empreendimentos assumiu o empreendimento marcantável? Eu não sei se ele era quando a OAS assumiu, eu sei que ele era o presidente da Bancop. E parece que quando a Dona Marisa comprou a cota, ele era, parece que, o presidente da Bancop. Perfeito. O Sr. mencionou também, durante a inquirição, que o Sr. sabia que o Vacari possuía um apartamento lá. Como que o Sr. soube dessa informação? Todo mundo sabia que o Vacari tinha um apartamento lá. Ele tinha comprado uma cota, ele era o presidente da Bancop, ele poderia comprar quantas cotas ele quisesse. Ele disse isso ao Sr.? Eu acho que ele disse, mas também tem relevante. Foi publicado uma nota pelo Instituto Lula, a qual foi juntada ao evento 724 dos Altos. Ela foi publicada no dia 12 de dezembro de 2014. O título é Lula não é dono do apartamento no Guarujá, e se fosse? Nessa nota constou a seguinte afirmação. Dona Marisa Letícia Lula da Silva adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha previsão de entrega em 2007. Então, eu pergunto ao Sr., ex-presidente, houve de fato a quitação dessa cota do... Eu não sei, procurador, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou apenas repetir aqui um dado que eu já disse para o juiz. A minha relação com o apartamento Triplex, o apartamento 141, o normal, a do Triplex foi em 2013, quando o Léo me procurou em setembro, não sei se foi em setembro, mas falar que eu tinha que visitar, eu só fui em 2014, e a Dona Marisa quando me disse que tinha comprado uma cota da Bancop. É a minha relação, sabe, com esse famoso apartamento. Então, o Sr. não tem conhecimento sobre a quitação ou não dessa cota? Eu tenho, querido. O Sr. sabe por quanto tempo se estendeu o pagamento, os pagamentos feitos para essa cota? Não tem conhecimento? Não tem conhecimento porque quem cuidava do apartamento era a Dona Marisa. Eu não sei quanto tempo pagou, se terminou em 2007, 2008, 2009, 2010, eu não sei quanto tempo terminou. Essa cota do apartamento 141, o Sr. sabia como ela era, qual era a metragem quadrada, por exemplo? Não, não, não. Não tinha conhecimento. Eu vou apenas repetir, se quiser até economizar tempo, ou seja, a minha relação com o famoso apartamento, da Bancop é de quando a minha mulher comprou e foi feito o mesmo imposto de renda, a primeira visita do Léo para me falar que eu tinha que visitar apartamento porque estava acabando o prédio. Perfeito. Nessa ação penal em que o Sr. é réu, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental como anexo da denúncia, trata-se do anexo 197, que foi um documento apreendido na sede da Bancop. Gostaria de... se você me permitiu. Então, mostrado esse documento, em cima consta a marca Antábrico, Návia 091208. Então, na 22ª fase da Operação Lava Jato, foi cumprido um mandado de busca no Bancop e foi apreendido esse documento. Esse documento é uma planilha que é datada de 9 de dezembro de 2008 e consolida a situação dos apartamentos do Condomínio Solares. Nessa planilha, há relação de todas as unidades do apartamento, constando o nome da pessoa ou a expressão estoque, e referindo-se apenas aos apartamentos disponíveis à venda, a expressão estoque. O único apartamento que consta uma expressão diferente é o apartamento 174, em relação ao qual consta a expressão vaga reservada. Então, considerando aqui as perguntas já feitas pelo juízo, de que na residência do senhor foram encontrados documentos relativos ao apartamento 174, considerando que, no próprio termo de compromisso, há uma rasura na proposta de adesão que foi assinada por sua esposa, a senhora Marisa Letícia, em que a Polícia Federal detectou que havia o número 174 embaixo do número 141, sobreposto, rasurado. Eu pergunto ao senhor, era para o senhor e para a sua família que essa unidade triplex 174 do Condomínio Solares estava reservada? Eu digo para o senhor, não. Não. O senhor nunca... Só tem alguém que pode responder, que é a Bancop. O senhor mencionou que tinha contatos frequentes com o senhor Jovacari, que ele era presidente da Bancop. Eu só tive contato sobre o famoso apartamento lá no Guarujá, no ato da compra da cota, é importante lembrar, e em 2013, quando o Léo me procurou, que eu tinha que cuidar de ver o apartamento. Só. Qualquer outra pergunta, você perguntou para o Léo, ou para a Polícia Federal, ou... Eu pergunto porque... Eu sei, eu sei. Cumprimos aqui uma função constitucional, senhor presidente, e nós precisamos esclarecer. O senhor fique à vontade para responder. Eu conheço o papel do Ministério Público. Perfeito. Então, é só, finalizando essa questão, Então, esse documento que foi encontrado na sua residência, por ocasião da busca e apreensão, que consta lá, a informação do apartamento 174, edifício Nave, o senhor não tinha conhecimento. Eu tenho certeza que a Polícia Federal conheceu mais o dito lugar que ela disse que encontrou esse documento do que eu. Especificamente aqui, com relação à sua primeira visita, o senhor mencionou que... Primeira não, única. Perfeito. A sua, né, única visita, então, mas não a única da sua família, ao apartamento triplex. O senhor poderia, aproximadamente, nos citar aqui, quanto tempo que durou essa visita? Foi 15 minutos? Foi uma hora? Eu não sei. O senhor não recorda? Eu não sei. Nessa visita, eu pergunto ao senhor, o senhor mencionou, durante a sua inquirição, que foi visitar o empreendimento, e que, segundo lhe foi informado, me corrija se estiver equivocado, havia duas unidades disponíveis, uma unidade tipo e uma unidade, o triplex. Eu pergunto ao senhor, nessa oportunidade, o senhor foi conhecer também a unidade 141A do condomínio solar? Ele não fez uma afirmação perentória do jeito que a vossa excelência está fazendo. Eu pedi a ele, com devido respeito, doutor, para que ele não reflete. Sim, mas eu observando que a pergunta de vossa excelência não reflete o que foi dito anteriormente, eu tenho o dever de alertá-lo de que não está correto. Pode repetir a pergunta? Pois não. Nessa oportunidade, fevereiro de 2014, o senhor mencionou que esteve junto da senhora Marisa, do senhor Léo Pinheiro, no apartamento triplex, no Guarujá. Eu pergunto ao senhor, o senhor visitou a unidade 141A, aquela cuja cota... Eu não sei, mas eu fui, eu sei que eu fui no triplex. O senhor não visitou outro apartamento no local? Não sei, só fui num prédio lá. Eu não sei se passei em outro apartamento. Perfeito. É só para ficar bem claro, a questão é se o senhor teve naquela oportunidade a curiosidade ou a intenção de visitar aquela unidade em relação à cota que o senhor pagou nos anos anteriores. O senhor não reflete. A cota estava vendida já, a cota foi vendida com bastante antecedência. E a dona Marisa autorizou a cota a ser vendida. Encerrada essa visita, eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor recorda, foi um objeto aqui que foi trazido durante as inquirições, inclusive de testemunhas da defesa, se o senhor recorda de ter retornado um trecho da volta num carro, junto com o senhor Léo Pinheiro e depois trocado os integrantes do carro. O senhor recorda? Eu peguei o Léo para ir na porta da Volkswagen, na vinheta, porque o Léo, eu não sabia onde que era. Então o Léo me levou, peguei o Léo na porta da Volkswagen e ele foi me seguindo. Na volta, na volta, por gentileza, sabe? Eu falei para o Léo, vamos juntos conversando. E o Léo veio comigo na volta até a hora que eu fui entrar para a minha casa em São Bernardo e ele ia seguir para a casa dele, que eu não sei onde que é. Certo. Nessa visita, os senhores discutiram sobre as condições do apartamento? Não. Não discutiram? Não, não discutiram. O senhor recorda sobre o que o senhor conversou com ele? Não, não. Não recordo. Não recordo. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. O senhor recorda? Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em Chava. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gormilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em Chava. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmenti-lo. Certo. Se foram, foram, sabe? E não discutiram, e não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento duas vezes. E o que que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. Foi referido por eles que também houve nessa visita uma discussão sobre os projetos afetos relativos ao triplex. O senhor, então... Mas você também ouviu o doutor Paulo Gormilho dizer que ele notou que a gente nem estava entendendo o que ele estava falando do projeto. Ele disse em depoimento. Eu gostaria de perguntar, então, se o senhor recorda de ter discutido o projeto. Eu não tenho a menor noção, se eu discutir apenas da questão da cozinha. Eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discutir triplex. Eu vou fazer aqui uma observação. Já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público como o senhor e não como você. É que é tão novo, não vale falar senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate está bem, pode deixar. Perfeito. Aí o senhor mencionou que houve uma segunda visita na qual o senhor não participou, em que teria participado, segundo o senhor referiu, a sua falecida esposa e o seu filho. O senhor sabe de quem que partiu a iniciativa para essa segunda visita? Ela deve ter sido dela. Ela chegou a comentar isso com o senhor? Ela tomou a decisão e ela foi, afinal de contas a cota era dela.